Povo e povo, bem-vindos a mais um vídeo referente a dicas de AutoCAD. E hoje eu vou mostrar para vocês como criar um bloco. Aqui eu tenho já um bloco pronto, na verdade um bloco dinâmico, que é o que eu vou falar em aulas posteriores. Então se você já ficou curioso, curte aí o canal, já se inscreve, e ativa as notificações para você ficar ligado em qualquer novo vídeo que eu venha postar aqui referente a dicas, ok? Bom, então esse aqui na verdade é o bloco dinâmico, eu escolho aqui o que eu quero, então esses aqui são dispositivos de proteção de um quadro, de distribuição. Então tem disjuntor, DPS, IDR, tá? Mas para chegar nisso daqui, primeiro a gente tem que entender como é que forma um bloco, tá? Notem aqui que eu não preciso clicar em partes do desenho, tá? Se eu clicar em qualquer ponto aqui, eu já seleciono o desenho todo, e eu já tenho aqui um ponto para movimentar o meu desenho para onde eu quero, ok? Como que nós vamos criar esse bloco? Então eu já deixei um outro aqui do lado com o recurso aqui de bloco, tá? Então notem que cada vez que eu passo o cursor do mouse, ó, eu seleciono uma parte dele, um elemento que compõe o desenho, tá? Então eu já usei, eu fiz aqui o desenho do bloco, usei o recurso de wipeout, se você não sabe o que que é, vou deixar o card aqui para você dar uma olhada, que é muito interessante você descobrir, entender o que que é o wipeout, para atribuir ele aos seus blocos, isso é muito importante, vai te facilitar bastante a vida. Bom, então como que nós vamos criar aqui um bloco? Primeiro, nós vamos digitar o seguinte comando, bloc, ok? Vamos dar enter e ele vai abrir essa janela. Então, primeira coisa, vamos dar um nome para o nosso bloco. O nome desse bloco eu vou chamar de IDR, ok? IDR, underline, YouTube, para ficar bem evidente. Bom, segundo, o base point, quando você chamar esse bloco, ele vai estar atrelado ao cursor do mouse. E a pergunta é, em qual parte ele vai ficar atrelado? Então, vamos colocar aqui, pick point, e ele vai te perguntar, aonde você quer atrelar o cursor do mouse a este bloco? Eu normalmente, para esse tipo de componente, eu acabo pegando sempre aqui a linha do meio, então eu vou pegar aquela linha do meio, eu vou clicar. Ele já me dá aqui qual que é a posição dele, ok? Agora aqui, o que que ele está me perguntando aqui desse lado? Selecione os objetos, tá? Então, ao clicar aqui, ele vai me pedir para selecionar todos os objetos que eu quero que sejam convertidos, transformados em bloco, tá? Então, eu vou pegar e selecionar tudo isso aqui, ok? Selecionei os objetos, eu vou dar Enter, ou apertar espaço, ou pressionar o botão direito do mouse, tá? E o que mais que eu preciso fazer? Se eu quiser editar o bloco, eu vou deixar esse cara aqui, ó, Open in Block Editor. Caso contrário, não tem necessidade, tá? Isso aqui é interessante a gente trabalhar com ele posteriormente, quando for criar blocos dinâmicos. Bom, aqui eu escolho com a unidade de medida, aqui eu acabei deixando ele aqui nessa unidade mesmo, é só um exemplo, mas você pode colocar em milímetros, em centímetros, em metros, vai depender da escala do seu desenho, tá? E vou dar, ah, interessante também, após selecionar, ele já mostra aqui quantos objetos foram selecionados, então, são 212 objetos nesse desenho, e ele já está falando aqui, ó, ele já está convertendo para o bloco, tá? Então, ele já vai transformar o desenho que está ali em bloco, e eu vou pegar e dar um OK. Notem aqui, ó, que agora ao passar o cursor do mouse, olha o que acontece, eu já tenho ele todo integrado, né? Povo e povo, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários, e não se esqueça aí de se inscrever no canal, ok? Até a próxima, falou! Tchau!